E aí, galerinha, começando mais um daily vlogozinho aqui no canal. E hoje, 1º de maio, sim! E aqui no Japão é feriado também, só que não é o dia do trabalho. Aqui no Japão entramos aqui na Semana Dourada. E o que quer dizer Semana Dourada, Lika? Quer dizer que você vai estar cheio dos ouro? Bem que podia, né? Bem que podia, mas não. Então, Semana Dourada, conhecida como Golden Week, aqui no Japão, é o feriado aí que junta uns 3 feriados juntos. Por isso que fala como a Semana Dourada. Mas vamos pro daily vlog de hoje e a partir daí eu vou explicando pra vocês aí durante o vídeo sobre essa Semana Dourada, beleza? Então já deixa bastante like, comenta aqui embaixo o que vocês acham dos meus vídeos. Vai lá fazer Likaflix que tem vídeo de tudo aqui no canal, de várias coisas, de várias curiosidades, daily vlog. Tem vídeo de game, tem de tudo, tá, minha gente? Chama todo mundo pra fazer parte dessa família e vamos que vamos! Pra quem tava na live, ficou sabendo que eu preciso comprar um tapete pro meu carro que tem um buraco no meu tapete, né? Já eu não vou poder voar desse jeito, né? Como que a Ladinho vai voar? Como o Licadinho vai voar com o buraco no tapete, né? Como falaram, como o Marcio e Carlos estavam falando, que eu virei Licadinho agora. Então vamos atrás desse tapete e com que dinheiro que eu vou comprar isso, gente? Vou mostrar aqui o que que eu ganhei. Isso aqui, ó, deixa eu tampar aqui, né? Que eu não sei se eu posso mostrar ou não. Mas é um envelope que chegou aqui em casa, chegou dois envelopes. Abre aqui pra mim, amor. E aqui no Japão, pra vocês verem que bonitinho que vem, né? Vem assim. Isso aqui, essa aqui eu acho que eu posso mostrar, né? É um gift card. Opa, gift card. Card não, card. São aqui uns dinheiros em... Como que fala esse negócio? Gift card, né? Um cartão de dinheiro aqui pra você poder gastar. E eu ganhei 10 mil. Olha só aqui, ó, gente. Aqui, ó, milão. Cada folhinha dessa aqui. Eu acredito que ali na loja de carro eu vou poder estar usando. Então eu vou ver se eu consigo usar este aqui lá na loja de carro pra comprar o meu tapete. Voador. Então, bora lá. Eu pedi esse aqui, ó, o Horenso Chizu Nanseto. Que é Horenso, é espinafre. Ó, gente, é o Nanko e espinafre aqui. Vem o curry de chicken aqui. Vem o Namaharumaki, né? Spring roll, sei lá como que fala. Vem um franguinho aqui. E vem um suco ou alguma coisa que você escolha. Eu escolhi chá. Pide chá aqui, gente. Chá pra tomar. E já chegou a nossa mini saladinha aqui, ó. E agora está completo. E chegou aqui, ó. Tá vendo quanto... Quanto espinafre aqui, gente? Espinafre em japonês, Horenso, aqui. E vamos comer, né? Comer e matar quem está me matando, na verdade, gente. Essa refeição aqui, primeira refeição do dia. Vamos falar assim, tirando a proteína, né? Matamos quem já estava nos matando, não é mesmo, gente? Barriguinha cheia. E agora vamos dar uma limpezinha no carro. Aproveitar aí, né? Vamos dar uma lavada no carro. Porque a situação está feia. Esse pôr da China aqui, ó. Deixou o carro marrom. E vamos passar na maquininha ali. Pra dar uma limpeza. Fazer uma limpezazinha. Aí do lado de fora, pelo menos. Porque do lado de dentro também está precisando. O mil está cheio de pó aqui, né? Mas aproveitar o feriado. Então vamos limpar tudo, né? Vamos começar pelo carro. Olha, gente, com paixão. Que o povo veio todo fazer uma limpeza no carro aqui também. E agora a gente tem que esperar um pouquinho aqui, né? Vamos esperar. Dá pra ver a situação do vidro. Só pra vocês terem ideia. Olha a cor que está o vidro. Imagina a cor da lataria aqui de fora. Está marrom o carro. Vamos pegar ali o de dois mil, então. Que está milão, né? Vamos de promotion, né? Bota o dinheirinho, milão. O que vai aparecer ali na talinha? Ah, se você tem t-point, né? Olha, gente, o último curso ali, milão. Topingo? O que é esse topingo? Fala lá embaixo. Ah, e aí? Não, então beleza. Merlão, então. Pronto. Está aqui a promoção aqui, gente. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ixi, agora molhou todo o meu vidro. Mas ali tem um kanjizinho aqui de vermelho aqui, nessa parte aqui. Está escrito Hangaku, né? Hangaku é a metade do preço. E ali, ó. Honjitsu. Que é hoje. O kanjizinho aqui. Honjitsu. Hoje. Bora, é a nossa vez. Então, vamos montar no brinquedinho aqui. Atração. Universal Studio Japão aqui. Shibara komati kudasaya. Tipo, esperem um pouquinho. Já iremos aí te atender. Já iremos te atender. Agora vamos entrar aqui, né? Daí tem ali, ó. Teixe, né? Tipo, você tem que parar até aqui, mais ou menos aqui. Ali, olha, ali, ó. Ali está falando ainda pra... Aí, agora deu teixe ali, né? Tipo, pare. Daí, tipo, pra fechar os vidros, né? Lógico. Porque você não queira tomar banho. Coloca no pé, que é pra parar. Olha. Pronto. Puxa o freio de mão. E começou. Aí a lavagem. Muito bem. Limpa certinho, hein? Porque meu carro estava muito sujo. Estava marrom. Estava tudo marrom, marrom, marrom. Quem que foi? Uma vez, acho que foi a Sabrina, né? Que amarraram a Sabrina aqui na frente do carro. Aqui passaram na máquina de lavar. Eu acho que tinha sido a Sabrina, não foi? Acho que tinha sido a Sabrina Sato que tinham feito isso uma vez, né? Vai, 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 lavando. Vai, 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 lavando. Lava direitinho, hein? Agora finalizando, né, véi? Vai, tira tudo a aguinha, hein? Vai. Vamos, filho. Está fraco o negócio. Vai, 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 vai. Acabou. Ali. Shurio. Acabou. Bora. Estou na loja aqui de carro, como eu falei. E aqui os tapetes. Pelo menos para o banco da frente, né, gente? Vamos escolher um tapete aqui. E aqui atrás temos almofadas para colocar, né? Nos bancos aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Aí, as almofadinhas para colocar nos bancos, né? Para, geralmente, ficar mais confortável. Não sujar os bancos. E depois os tapetes aqui, né? Para colocar pelo menos no banco da frente, que eu falei que o meu está furado. Eu já vou mostrar para vocês o rombo que está. Escolher aqui, né? Volante. Capas para o volante. No Brasil tem isso aqui? Não sei. Mas olha o tanto de tipo que tem aqui. De capas de volante. Todos meio que com detalhes. Aqui, ó. Bonatinho. Eu vou escolher um também. Uma capa de volante também, né? Aqui, ó. Os porta-copo. Ali, ó. Porta Mac aqui. Temos porta-mac ali, ó. Tem até uma batatinha do Mac, ó. Tem copo do Mac ali para colocar o iPhone. Tem tudo. Olha os bagulhinhos aqui. Tem muita coisa, gente. Muita coisa. Todos os detalhezinhos. Agora sim! Tapetinho novo! Tava com um rombo. Mas olha a sujeira que está esse aqui. Precisamos limpar, não é mesmo? Mas agora ficou bonitinho, hein? Vou mostrar como que estava o tapete velho. Olha aqui, gente. A situação que estava meu outro tapete. Estava precisando trocar ou não estava? Sim ou não, hein? Mas esse era o tapete velho que estava. Agora ficou mais bonitinho, né? Aquele lá ainda de borrachinha. Esse aqui ainda era assim. Ficou nesse estado aqui. E o do motorista, eu não sei porquê. Do passageiro estava esse aqui. Do passageiro estava menos... Está sujo. Mas o do motorista que estava com um buraco aqui. Cheguei em casa, gente. Como vocês puderam ver o porquê que eu tinha que trocar o tapete do carro. Agora quero vocês comentando aqui para vocês verem se vocês não me dão razão ou não. Que estava um rombo gigantesco ali no tapete, né? E agora a Lika pode... A Lika Jim pode levantar o voo tranquilamente aí novamente, né? E eu comprei esse aqui no mercado. Tcharam! O que é isso, Lika? Isso aqui é chá verde. Como podem ver na ilustraçãozinha aqui. Um famoso chá chamado Ryoku-chá. Sim, esse kanji aqui. Ryoku-chá, né? E aqui vamos estar fazendo o porquê que é bom tomar esse chá. Por vários motivos, né? Esse chá aqui é um dos segredos dos japoneses aí para viver bastante com saúde, né? Magrinhos. O porquê? Porque esse aqui, ele emagrece também. Ajuda a emagrecer, né? Nessa competição aí que eu estou fazendo, né? Que eu estou participando e tal. Falam que você deve tomar bastante desse chá aqui. Porque ele ajuda a eliminar as gorduras, assim, de dentro do organismo, né? Ajuda, tipo, você comer alguma coisa gordurosa e tal. Ele vai te ajudar a eliminar de boa, né? Então por isso que os japoneses tomam bastante. Se você ver, os japoneses, eles trocam a água mesmo e tomam mais chá verde. Sim, praticamente tem bastante coisa aqui no Japão. Praticamente tudo de chá verde. Você encontra muita coisa de chá verde. Desde bolo até sorvete. Ixi, encontra de tudo. Biscoito, bolacha, né? Vamos falar assim, né? Sei lá como que fala. Mas tem de tudo de chá verde, né? Então isso aqui é um dos segredos aqui, talvez um elixir da vida, quem sabe, né? Aqui do Japão. E eu vou começar a tomar esse chá aqui. Na verdade eu tomo, né? Outros tipos de chá verde. Tipo esse aqui. Esse aqui é até, ó, cafeinzeiro, né? Que eu comprei esse aqui. Mas o melhor é fazer com a própria folha, né? Essa aqui é a folha seca. Então eu vou fazer tomar aqui pra saúde e pra tá ajudando nesses 5 dias, ó. Ficar mais fininha, não é verdade? Pra aí fechar a competição com chave de ouro. Então bora preparar. Tá escrito aqui que você tem que ferver a água 95 graus. Mas como que eu sei que já chegou a 95 graus? Coloca o dedo. Me encheira. Não pode botar o dedinho aqui não. Tá bom, a gente vê mais ou menos aí. Deixa fervendo aí. Eu acho que deve ter chegado uns 95 graus. Mas aí você tem que, a cada 200 ml, né? Você vai colocar 4 gramas da folha. E que é esse tea spoon. Tea spoon é colher de chá, né? Tea. Tea spoon. E seria mais ou menos duas colherzinhas de chá, né? Tá escrito aqui em inglês. O que que tá escrito? Tea spoon foods. Fools. Sei lá como que se pronuncia isso, mas tudo bem. Ai, gente, que chiqueteira. Dona Richard Gere passou aqui atrás, mas ela tem um medidor aqui de temperatura. Eu não sabia que a gente tinha isso. Deixa eu ver. Dona Richard Gere me empresta. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É que, ó, temos aqui um medidor, tipo um termômetro, né? Pra gente botar. Quer só botar aqui? E era, ó, tá chegando perto. Olha, já tá esquentando, ó. Pode botar dentro d'água. Nossa, já deu 40. Olha. Deu 40 graus. Não, ainda não chegou. Caramba, 62. Não, ainda não tá 95. 83. Será que vai subir? Vamos ver. 85. Oxe, não dá pra ver mais. 93. Vai subir mais? 95! Ó, 95.8! Vai subir mais. Vamos ver até quanto que ele vai subir. 96.6. 97. Vai subir até 100 graus esse aqui? Não. 96.6... 97 até. Muito subiu, né? Não vai subir mais. Gente, pra vocês verem como eu sou uma ótima cozinheira. Derrubei tudo aqui, as folhas. Vem tudo bem, né? Depois a gente cata aqui, né? Deixa aqui, assim. As folhinhas aqui. Olha como as folhas cresceram. Tá super gigantesca a folha aqui. E eu vou mostrar uma coisa interessante aqui do Japão. Um coador. Mas, Lika, o que que tem de interessante num coador? Todo mundo sabe o que é um coador. Mas daqui do Japão, não. Então, olha isso aqui. Isso aqui é um coador, gente. Mas Lika é tão pequenininha assim. Não, isso aqui é pra economizar o espaço. Então, a gente fez assim, ó. Pera. Será que a gente consegue fazer com uma mão? Acho que a gente tem que conseguir, né? Fazer com uma mão assim, né? E daí... Tcharam! Olha aqui o nosso coadorzinho aqui nas nossas mãos pra gente tá coando o café, ó. O chazinho ali, né? Então, bora lá. Peguei minha super canequinha aqui na Best Body, né? Bota o coador aqui, ó. Bota a coxa. Será que a gente vai conseguir fazer? Uh! Aí. Tá dando certo? Tá dando certo. Muito bem. Olha que coador bonitinho aqui. Bota... Já deu muito demais. Poxa! Foi demais, gente. Mas tudo bem aí. Coadinho, quer dizer, não tá tão coadinho assim porque caiu umas folhinhas ali dentro. Mas tudo bem. Tudo bem. Olha o coador do Gepol, gente. Interessante, né? Vamos beber nosso chazinho aqui, ó. Nosso chá verde. Opa! Essa caneca aqui foi feita pra... Pra... Pra canhotos? Eu acho que sim, né? Eu tava pegando com a mão errada aqui, ó. A gente tem que pegar com a mão esquerda. Senão o boneco ia ficar do lado errado. E eu estou segurando o celular, mas tudo bem. Vamos tomar aqui. Hum! Ficou forte, mas tá bom. Isso aqui, ó. Espero que, ó... Derreta tudo minhas gorduras nesses dias aqui, ó. E aí? Vocês curtem chá verde também? Vocês curtem que tipo de chá? Comenta aí embaixo pra mim pra ver se vocês curtem chá também ou não. Se já tomaram esse Ryoku chá aqui, né? Porque esse chá é muito bom e é muito famoso aqui no Japão. E é um dos segredos aí dos japoneses viverem mais, né? Com mais saúde, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. O Daily Vlog de hoje ficou por aqui. Já deixa o seu like. Comenta aí embaixo o que vocês acham dos meus vídeos. Que eu volto a trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Beleza? Então vai lá fazer Flicka Flicks. Tchau! Fui! Até o próximo vídeo.